Entrevista com o atacante Bruno Santos, o Dentinho, o Botafogo se prepara para o duelo contra o Mirassol neste sábado em Mirassol pelo Campeonato Brasileiro da CLC. Bruno, você prefere ser chamado de Bruno Santos ou Dentinho? Em quem você se espelha no futebol? E aproveitando, nas redes sociais você usa Dentinho, né? Como que você mudou para Bruno Santos e fale das suas origens, como chegou ao Botafogo. Primeiramente, bom dia, boa tarde para quem está assistindo. Tive a reunião com a diretoria do Botafogo, quando eu cheguei aqui no clube. E aqui definiram o que ia ser chamado Bruno Santos, mas pode me chamar de Dentinho, Bruninho, o que vocês preferirem. E esse espelho mais no Neymar, que é um jogador da mesma característica que a minha. Vai para cima, tem o Gibre. Como você chegou ao Botafogo? Pela indicação do Camarão. O Camarão me trouxe aqui, conversou com o Samuel, né? E o Samuel me aprovou e quer hoje auxiliar técnico do profissional. E estou aí até hoje, graças a Deus. Bruno Santos, você é nascido aqui em Iberão, formado na base do Botafogo e no último jogo foi titular. Na partida anterior fez um gol. Como sua família, seus amigos, você, estão convivendo com esse momento importante da sua carreira como profissional? Mudou muita coisa esse ano? Ah, minha família deu total apoio para mim, sempre deu, meus amigos também. Mudou bastante coisa nesse ano, graças a Deus. Tive a oportunidade com o Argel. Agora trabalha para procurar meu espaço. A outra pergunta, Bruno, contra o São José, o lance do gol que você participou foi dado para o zagueiro adversário. E contra o Paraná teve duas chances claras, mas ficou no quase. Bate uma ansiedade para marcar logo o primeiro gol pelo profissional do Botafogo? E como é sua relação com o Caetano, já que vocês subiram juntos da base e estão se destacando no time? Sim, bate aquela ansiedade para balançar a rede logo. Mas tem que trabalhar, esperar a minha hora chegar, vai chegar a hora certa. E a minha amizade com o Caetano é um cara que sempre me apoiou, sempre esteve do meu lado, como dentro e fora de campo. E graças a Deus a gente está destacando no time e focar agora para poder manter a estabilidade da nossa equipe. Bruno, agora para encerrar, como foi essa primeira partida como titular com a camisa do Botafogo? O Argel conversou com você, como foi a ansiedade para jogar como titular? Sim, o Argel tinha me chamado uns três dias antes, me chamou, conversou comigo, passou toda a confiança para mim. O elenco também me passa toda a confiança e graças a Deus pude entrar bem, tive grande chance. Agora é trabalhar e focar para poder ganhar o próximo jogo.